Aí, você nunca teve uma paixão na escola, né? Eu tive a minha, e não me arrependi, seguro o reggae Positividade sempre é nova VFOT! Nossa história começou com uma aula normal Era o que eu pensava, mas é sobrenatural Você é nova na escola, geral te olhando Com seu jeito envolvente, eu fui minha paixão Não tô, ela é diferente, eu achava especial Você bastava por mim, eu saia do normal Se tu não acredita em amor, a primeira vista Vamos ter que construir uma história colorida E isso foi feito, o tempo foi passando Quanto mais tempo ao seu lado, mais eu ia que eu mando No intervalo você, era sempre a mais quietinha Foi por você que eu me cantei, minha patricinha Lembra, nas nossas conversas, via papel E quando ouvia sua voz, eu viajava até o céu Mas caímos juntos, por todas as barreiras Amorinha que começou na sexta inteira Esse foi o mais especial Me tirou o fogo, completamente surreal Eu queria disso, mas você me deu um veto Gato, eu já falei, se quiser eu sou lento Garota, não deixa um sonho Se for, não me acorda Sei que é surreal, tanto amor que transborda Mudando os nossos conceitos e o meu jeito de pensar Você foi autorida, quero te namorar Garota, não deixa um sonho Se for, não me acorda Sei que é surreal, tanto amor que transborda Mudando os nossos conceitos e o meu jeito de pensar Você foi autorida, quero te namorar Viajei até as estrelas quando penso em você Cada momento da minha vida eu só penso em te ver Quando eu olho por seus olhos vejo a gente no futuro Um amor sincero, talvez inseguro Perguntei pra professora o que aconteceu comigo Tive calafinhos quando fiquei contigo A professora respondeu que foi porque rolou Aqui na ciência do amor Crescendo os animais O primeiro beijo foi o mais especial Me tirou o fôlego completamente surreal Eu queria bis, mas você me deu um veto Gato, eu já falei, se quiser eu sou lento Garota, não sei se é um sonho Se for, não me acorda Sei que é surreal, tanto amor que transborda Mudando os meus conceitos e o meu jeito de pensar Você foi a escolhida, quero te namorar Garota, não sei se é um sonho, se for, não me acorda Sei que é surreal, tanto amor que transborda Mudando os meus conceitos e o meu jeito de pensar Você foi a escolhida, quero te namorar Viajei até as estrelas quando penso em você Cada momento da minha vida eu só penso em te ver Quando eu olho por seus olhos vejo a gente no futuro Um amor sincero, talvez inseguro Perguntei pra professora o que aconteceu comigo Tive calafinhos quando fiquei contigo A professora respondeu o que foi porque é roubo A crise na ciência do amor Descemos na medida Na medida Na medida Na medida Na medida